Uma das coisas que eu sempre tive muita vontade, desde que eu comecei esse trabalho aqui em 2019, 2018 na verdade, foi de trazer militares para falar com jovens. Porque quando eu comecei a fazer vídeos para o YouTube e tudo mais, eu fui o primeiro oficial do Exército a ter um canal no YouTube. E eu percebi que os jovens olhavam para mim e eles falavam assim, nossa, mas como é que você fez isso? E aí eu pensava assim, caramba, mas tem pessoas tão melhores que eu no Exército? Tem pessoas que fizeram coisas tão mais difíceis que eu nas suas armadas? E uma vontade que eu sempre tive muito grande foi de trazer essas pessoas. E a gente está tendo essa oportunidade, graças a Deus. Semana passada tivemos o Coronel Montenegro, que também é um comando, como o senhor... É um Forças Especiais. Forças Especiais. E ele contou, inclusive falou também que a gente precisa conhecer para poder respeitar algo. Falou exatamente isso que o senhor falou. Então é uma oportunidade muito grande que a gente está tendo. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte. O senhor é um homem que dedicou a sua vida ao Brasil, à pátria, através do Exército Brasileiro. E eu ouvi da sua boca, o senhor mesmo falou isso em uma das palestras, que o senhor serviu ao Brasil através do Exército Brasileiro. O que é que o Exército representa para o senhor? Bom, o Exército é a minha vida. O Exército é a minha vida. Então, como eu falei há pouco, eu passei esses 48 anos no Exército e eu passei 48 anos em pé de guerra. Então, com a mochila pronta para cumprir a missão, que missão? As missões constitucionais do Exército. O nosso Exército não é uma milícia. O nosso Exército é uma tropa organizada. É um Exército de verdade. Nós, de verdade, temos pouco dinheiro. Isso nos afeta. Mas eu quero dizer a você que muito mais importante, até do que ter materiais sofisticados e de última geração, é você ter competência. Você saber o que você precisa e o que você deve fazer. E mais ainda, você ter capacidade para liderar os seus comandados. Comandar liderando. Isso é uma outra conversa. Quem sabe, às vezes, eu venho até aqui conversar com você e com os que te seguem sobre o problema da liderança, que serve não só para os militares, mas a liderança abarca todas as profissões. Então, é muito importante. Hoje, nós precisamos de líderes, porque tem gente aí que alcança posições muito elevadas e que não tem a menor noção do que seja a liderança. Fazem tudo errado. Fazem tudo errado.